E aqui estamos nós, na avenida de novo, Pra fazer a festa desse povo, E aqui estamos nós, na avenida de novo, Pra fazer a festa desse povo é Madri Deus. Alô Madri Deus, esse ano a festa da Turma do Quinto é na nossa casa. Vem dar saudade essa emoção, Azul e branco é meu coração, Turma do Quinto é te enlouquecer, A Deusa do Samba é você. Vem dar saudade essa emoção, Azul e branco é meu coração, Turma do Quinto é te enlouquecer, A Deusa do Samba é você. Clareou, a aurora da vida clareou, Na ponta de Santo Amaro, E essa luz divina fez nascer, A Madri Deus de trinco durado, Religiosa, cheia de amor, Tambor de mim na casa de Nago, É São João, meu boi balança, No carnaval vem pra festança, Meu corpo de fuga é você, Caroceando com a explosão tequê, Natalina da paixão, Ladainha pra Sebastião, Ô barricando, vou cruzar que há, Não reenche-lhes, o bicho vai passar. Natalina da paixão, Ladainha pra Sebastião, Ô barricando, vou cruzar que há, Não reenche-lhes, o bicho vai passar. Divina, divina, mãe senhora, O mar sempre esteve aos teus pés, A chama do dragão vem das estrelas, Ao som do trezentos e dez, Com essa máquina vou descascar, Vou fazer voar, vou ficar a mil, Voando alto como eu sabia, Na voz de Vavá, Alô, alô, Brasil! Vem da saudade essa emoção, Azul e branco a meu coração, Tomar do quinto é me enlouquecer, A deusa do samba é você, Vem da saudade essa emoção, Azul e branco é meu coração, Tomar do quinto é me enlouquecer, A deusa do samba é você, A honra da vida caiu, Na ponta de Santo Amaro, Essa luz divina fez nascer, Amado e Deus e Filho cultural, Feliciosa, cheia de amor, Tambor de mim na casa de nador, É São João, meu povo e balança, O carnaval vem pra festança, Meu ponto de fuga é você, Caroceano com a explosão teque, Natalina, da paixão, Ladarinha pra Sebastião, Ô barricano, eu vou fuzar que há, Não encheres o bicho vai passar, Natalina, da paixão, Ladarinha pra Sebastião, Ô barricano, eu vou fuzar que há, Não encheres o bicho vai passar, Divina, divina, Mãe e senhora, O mar sempre esteve aos teus pés, A chama do dragão vem das estrelas, Ao sono trezentos e dez, Com essa máquina vou descascar, Vou fazer voar, Vou ficar a mil, Voando alto com meu saniá, Na voz de babá, Alô, alô, Brasil, Vem da saudade, Essa emoção, Azul e branco, A meu coração, Tomado que tu vai te enlouquecer, A deusa do samba é você, Vem da saudade, Essa emoção, Azul e branco, É meu coração, Tomado que tu vai te enlouquecer, A deusa do samba é você, Vem da saudade, Essa emoção, Azul e branco, É meu coração, Tomado que tu vai te enlouquecer, A deusa do samba é você, Vem da saudade, Essa emoção, Azul e branco, É meu coração, Tomado que tu vai te enlouquecer, A deusa do samba é você, Tomado que tu vai te enlouquecer, A deusa do samba é você, Legenda Adriana Zanotto